Opa, beleza? Tudo bem? Meu nome é Leandro, eu já trabalho com GoPro e acessórios para GoPro tem mais de 5 anos e eu tenho GoPro desde a Hero 2 e com toda essa experiência eu resolvi criar um canal no YouTube onde eu conto um pouco, explico como utilizar a GoPro, eu passo o meu conhecimento de forma 100% gratuita e as minhas experiências do que eu recebo aqui na loja. E por isso que eu resolvi gravar um vídeo dos 10 erros que as pessoas fazem com a sua GoPro que eu espero que você não cometa na sua e por isso provavelmente você também clicou nesse link pensando em proteger sua câmera. E para que você receba esse vídeo, eu preciso só que você digite o seu e-mail aqui embaixo e coloque o seu nome que em mais ou menos 5, 10 minutos eu já mando o link direto para você. Esse vídeo vai ser exclusivo para membros, para pessoas que querem aprender com o meu conhecimento aqui da loja. Então, para você receber o vídeo que você clicou no link para ver, clica aqui embaixo digita no formulário seu nome e seu e-mail que eu já te mando lá rapidinho, fechou? Muito obrigado, eu te aguardo lá, valeu!